Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Andréia Torres e eu sou nutricionista. Ontem eu atendi uma cliente, na verdade ela já é minha cliente desde 2016, uma mulher muito saudável, mas que casou após os 40 anos. E depois de casar, ela foi ao médico e perguntou para o médico como que ela deveria se preparar para a gestação. E disse que o médico foi muito grosso, foi muito insensível e disse que ela não engravidaria, provavelmente, por já estar com 42 anos. E ela saiu de lá chorando e ontem ela me ligou para marcar uma consulta porque levou um susto, ela só está casada há um mês e engravidou. Então assim, assim como um médico não pode dizer que uma mulher não vai engravidar, eu também não posso garantir que ninguém vai engravidar apenas com alimentação saudável. Mas é muito importante que o corpo esteja saudável para que a mulher consiga engravidar. E a alimentação faz parte de um estilo de vida saudável. Existem nutrientes que o corpo da mulher precisa para conseguir conceber e para conseguir manter a gestação. E é sobre isso que vamos falar hoje. Em primeiro lugar, os ovários precisam estar funcionando adequadamente. Então mulheres que têm ovários policísticos, principalmente por conta de resistência à insulina, elas podem ter mais dificuldade para engravidar. Então o primeiro passo é descobrir se a mulher tem ou não resistência à insulina e fazer o tratamento da resistência à insulina com dieta com baixo índice glicêmico. Dependendo do grau de hiperinsulinemia, nós restringimos os carboidratos para uma vez por dia e no restante do dia uma dieta com gorduras saudáveis como abacate, como castanhas e proteínas de ótima qualidade também, além de vegetais com baixíssimo índice glicêmico. Então essa é uma parte importante do tratamento. Uma segunda questão é descobrir se a mulher não tem carências nutricionais, porque como eu falei, os nutrientes, alguns micronutrientes, são fundamentais para que a mulher possa engravidar. Por exemplo, para a implantação do óvulo no útero, são necessárias vitamina E, folato, vitamina B12, cobre, iodo, selênio e zinco. A produção hormonal e a vascularização da placenta, ou seja, a chegada de novos vasos na placenta que vão irrigar toda a região e levar nutrientes também para o bebê, depende de todos esses nutrientes, menos o iodo. Para a regulação da transferência de nutrientes que vai acontecer da mãe para o bebê, alguns micronutrientes também são muito importantes, como ferro, zinco e folato. A carência de nutrientes aumenta o risco de abortos espontâneos, de nascimentos prematuros ou mesmo de natimortos. Natimorto é o bebê que morre após o segundo trimestre de gestação ou então durante o parto. Eu tenho artigos sobre essa temática no meu blog, eu vou deixar em anexo para você. Tem um vídeo também aqui no canal sobre síndrome dos ovários policísticos, vou deixar também. E se você deseja marcar uma consultoria, entre no meu site andreatorres.com E se você deseja marcar uma consultoria, entre no meu site e no meu site e no meu site e no meu site e no meu site. E se você deseja marcar uma consultoria, entre no meu site e no meu site e no meu site e no meu site.